Eu vou fazer a minha pergunta, é que o problema que eu percebi muito com o pessoal de programação falando é que o Spike, ele tem um sensor de cor com um brilho muito fraco, ele tem problema com a luz exterior mais que o EV3 pelo que eu entendi, se é alguma forma de deixar esse brilho maior ou no design do robô isso não ser mais um problema de forma nenhuma, ele aperfeiçoar isso, não sei se tem como modificar eu acho que não pode, também modificar o original da Lego, para brilhar mais mas tem alguma coisa que pode ser feita para isso melhorar? É, o problema do Spike, que se eu não me engano ele não tem calibração do sensor, o EV3 tem se eu não me engano o Spike não tem uma calibração, e aí isso prejudica você, porque ele acaba ele acaba utilizando a cor da Lego, ele não se adapta às mesas a maneira de resolver isso, que era uma coisa que antigamente a gente fazia muito, 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 muito mesmo as equipes mais antigas costumavam fazer bastante isso, que é colocar uma capinha nos sensores o sensor ficava ali, e a gente colocava um quadradinho em volta do sensor para que a luz que o sensor emitisse ficasse concentrada nessa caixinha ali então acabava não entrando uma luz por fora, assim, tão incidente acaba focando mais num espaço e isso reduzia o problema de luminosidade, que acabava acontecendo então a maneira de resolver isso, no Spike eu só consigo ver essa maneira mecânica de você colocar uma capinha a gente utilizava até barra fina às vezes, para que ela ficasse realmente o máximo mais próximo do chão, mas sem tocar no chão e o sensor é quadrado, então é mais fácil ainda de fazer do que no EV3 aí essa capinha é de lego, né? é, é, a gente colocava umas vigazinhas e eu colocava uma viga assim, uma viga em cima da outra umas barrinhas em cima da outra e ficava uma capinha, é como se fosse uma armadura uma armadurazinha, um... 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 é o que? é o que? é o que? não, caraca, esqueci o nome da parada ah, não vou lembrar, outro dia eu lembro ah, mas era uma armadurazinha pro Sonsô uma armadurazinha do Sonsô Música 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 Música